Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e essa é a segunda parte do Database Responde de janeiro, que eu estou respondendo em fevereiro, sim, eu sei porque... porque às vezes eu perco o controle, né gente, do canal, mas de qualquer forma o importante é responder. E são os nossos apoiadores queridos, tanto os nossos membros aqui do canal do YouTube, quanto os nossos padrinhos lá no Padrim, que nos mandam essas perguntas, porque é uma recompensa que eles têm, é um direito que eles têm de participarem aqui do Database Responde. Então se você quiser participar do próximo Database Responde, considere se tornar um apoiador em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$ 1,00 por mês no cartão de crédito ou membro aqui do canal do YouTube, clica no botãozinho Seja Membro a partir de R$ 3,00. Mas antes de eu começar a responder mais perguntas, gente, a galera mandou muita pergunta, então não coube tudo em um vídeo só, provavelmente não vai caber nesse também, vou responder mais um pouco, aí eu deixo um pouco para fevereiro, para março na verdade, né, deixo um pouco para março, para responder no mês que vem, mas antes de eu começar eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like porque ajuda muito, e compartilhe esse vídeo e o nosso canal com seus amigos para que a gente possa crescer aqui no YouTube, e não esqueça que às vezes uma dúvida que foi respondida aqui pode ser a dúvida do seu amigo, pode ser a sua dúvida, então na dúvida, compartilha, ajuda. Bom, então eu estou continuando aqui, gente, respondendo as perguntas dos membros, e a próxima é do EletroRox. Você acha que o Nemesis pode estar no Resistance junto com o Mr. X? Eu acho que sim, e eu acho que vai estar, eu acho que ele vai estar sim, viu, EletroRox. Próxima pergunta é do Yang Maran, que também é membro do canal, depois do remake do 3, acha que o próximo jogo da série será um outro remake, ou vai seguir a cronologia? E se for um remake, qual você acha que seria? Eu acho, e eu espero, eu quero na verdade, que prossiga agora com a cronologia, e seja ou um jogo numerado, ou um novo spin-off canônico, e que tenha muita história para contar, porque Resident Evil tem muita história para contar, e a gente quer saber essa história, eu pelo menos quero, né, porque já fiquei sabendo que tem gente que não gosta da história, né? Próxima pergunta é do membro Pedro Lizowski. Não sei se eu falei certo, se a Lizowski ou Lizowski. Existe alguma informação sobre os ganados da ilha, são originários da vila? É um pouco estranho o fato de eles saberem usar uma tecnologia mais avançada. Ou será que o Sadler começou a doutrinação na ilha, e por isso existe o mural de sacrifício? Pedro, sim, os ganados, os ganados, eles eram da vila, eles eram pessoas que moravam naquela região rural da Espanha, inclusive eu fiz lore-run do Resident Evil 4, quem é membro do canal também tem acesso às nossas lore-runs dos jogos, que são as jogatinas focadas na história, e eu falei sobre os ganados, eu falei sobre a origem deles, que é contada no livro Biohazard Incubate, e conta que era uma vila pacata e tudo mais, e aí eles foram influenciados pelo Lord Sadler e pelo Bitores Mendes, então por isso que eles acabaram aceitando esse sangue sagrado, o Salazar também foi bem responsável por isso, porque primeiro você tinha que convencer o Salazar para os Lôs Iluminados voltarem, e assim sobrou mesmo para a população básica, que virou o rebanho do Sadler. E os caras que estão na ilha, como eles estão seguindo ordens, eu acho que não é muito difícil de você ensinar essa tecnologia, porque com certeza, no caso, por exemplo, tem o Luiz, então o Luiz deve ter ensinado a fazer o trabalho básico, enquanto o Luiz fazia o grosso da pesquisa, e os outros cuidavam ali da estratégia, com certeza tinham pessoas mais habilitadas também para cuidar da estratégia de proteção, para guardar o lugar e tudo mais, então, não, eu não acho absurdo, até porque eles também estavam sendo mandados, e quando você tem pessoas que são mandadas, e elas seguem um mesmo mestre, e elas estão sendo ali tão doutrinadas por um parasita, eu acho que fica muito mais fácil seguir ordens. A próxima pergunta é da membro Angélica de Marque, é membro ou membra? Presidente ou presidenta? Eu vou falar tudo membro, tá gente? Porque membra não existe, né? Agora que você tem a maleta, até onde vir era seu maior objeto de desejo de Resident Evil, qual o sonho de consumo top 1 agora? Gente, primeiro de tudo, eu quero agradecer o Thiago Hungria, que é o maior colecionador de Resident Evil do Brasil, e é meu amigo também, e ele me mandou a maleta de presente, eu falei, ó, Thiago, não posso pagar por isso, tá? Spencer lhe deu em dobro, porque eu não tenho, ok? Então, ele está avisado, presente é presente, deu, tá dado, tá? E eu agradeço muito ele por essa graça alcançada, porque realmente, a hora que chegou aqui, cara, eu me tremia todinha, né? Eu fiquei muito feliz, e ao mesmo tempo eu me senti meio culpada, é bizarro, né? Porque parece que você não merece aquilo, é muito bizarro, né? Mas claro que, nossa, eu estou apaixonada pela minha maleta, vai rolar unboxing logo mais, então fica ligado aqui no canal. E agora, o que eu queria muito são as chaves da mansão, que saíram agora na época do remaster do remake do 1, e as chaves da delegacia, que vieram na edição de colecionador europeia do 2 Remake, que eu perdi, né? E eles não vêm nem separados. Então, só se um dia aparecer um leilão no eBay dessas chaves, eu consegui arrematar por um preço bom, porque, como eu disse, eu sou pobre para ter esses itens de colecionador caríssimos, né? Já fiz a loucura de comprar do 2 Remake, esse Leon aqui, então, gente, não é fácil, né? Mas eu que lute para ter, né? Ou não. A próxima pergunta é do membro do canal o Arnon Cardoso Duarte. Eu vi que os tentáculos do Nemesis eram apêndices que servem para expelir o excesso de substâncias do corpo do mesmo. Isso é verdade? Arnon, na verdade, a informação que a gente tem do Archives é que essas secreções servem para fazer uma regeneração. elas são usadas para regeneração e, claro, também, ele usa até para infectar pessoas também, né? É uma forma que ele tem para poder infectar as suas vítimas, que é o que acontece tanto com o Brad, que ele usa para matar o Brad, e também para infectar a Jill. Então, basicamente, essas são as funções do tentáculo, dos tentáculos do Nemesis. E agora, no 3 Remake, também ele usa para se pendurar nos lugares, né? Então, ele usa também como apoio para ele poder ir de um lugar para o outro atrás das suas vítimas. Próxima pergunta é do membro Leonardo Félix. Nunca entendi onde está a explicação para o puzzle das estátuas no 1 Remake. Faço no automático, decorado. Sabe se existe dica ou se trata de um puzzle daqueles de chute? Leonardo, existe a dica, tipo, tem os quadros das estátuas em volta da caixinha que está lacrada lá. Mas, olha, eu vou falar para você que eu faço meio que no automático, depois que eu aprendi um esquema é por ele que eu faço e eu realmente vou lá e faço. Tipo, eu não sei nem, se eu for falar agora para você, eu não sei explicar como é que faz. Eu só sei fazer na hora ali. É bizarro, o cérebro humano é uma loucura, mas é isso aí. Próxima pergunta é do Mark 5, André Novoa, Novoa, deixando um pouco de lado futuros projetos da série e filmes live action de Resident Evil e você acredita que ainda haverá num próximo futuro mais filmes CG de Resident Evil? Cara, eu vou te falar que se for para fazer igual o Vendetta eu prefiro que não faça. Eu prefiro que elaborem roteiro para jogo ou mesmo que seja um jogo menor porque eu achei que o Vendetta, infelizmente, ele deixou muito a desejar. Claro que sim, quanto mais material a gente tiver, melhor, mas o Vendetta ele tem um livro, ele tem uma novel, nem a novel é tão bem explicada as coisas assim e depois eles ainda pegaram esse enredo da novel e ainda diminuíram dentro do filme. Então, se for para fazer no mesmo molde eu prefiro que não tenha. Além disso, entre filme CG e jogar, eu prefiro mil vezes jogar, obviamente, né? Claro que demanda muito mais tempo, mas quando eu estou vendo um filme em CG de Resident Evil, eu fico com uma vontade de controlar, sabe? É estranho, então eu prefiro que tenha mais jogo do que CG's. Próxima pergunta, da membro Deborah Ainuan, agora que você está estudando japonês, quem você desejaria entrevistar primeiro nessa língua maravilhosa e difícil? Deborah, eu vou fazer uma confissão para você que, assim, eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de janeiro. Noite passada, eu tive uma crise de ansiedade que eu não conseguia dormir pensando que eu nunca vou conseguir aprender japonês. Eu comecei a ficar muito nervosa, gente, nunca vou aprender, nunca vou aprender. Primeiro que eu também não estou tendo muito tempo para estudar, e aí eu fico muito nervosa achando que, não, é muito difícil, não é para mim e tudo mais, mas eu sou teimosa, e mesmo que seja para entender só o básico, eu quero aprender, pelo menos para entender a estrutura da língua. Se eu vou chegar e entrevistar alguém, eu não sei. Eu gostaria de entrevistar o Kawata, talvez, que hoje é uma das figuras que está aí com o Resident Evil, o próprio Takeuchi, o Jun Takeuchi também, então o Kawata ou o Takeuchi, e, claro, Kamiya, o Kamiya, que não gosta que as pessoas falem em inglês com ele, então eu teria que falar em japonês com ele, e o meu querido Shinji Mikami também, o Mikami é meu sonho é entrevistar ele em qualquer língua, nem que seja só por escrito também, tá bom. Qualquer língua. Até Tupi-Guarani. A próxima pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário do JBPK, que é um livro do Resident Evil pelo Database. Já me perguntaram se eu tenho vontade de escrever um livro, eu falei, já tive essa vontade, mas eu acho que hoje em dia é mais complicado escrever um livro, até porque também já tem gente que já escreveu e tudo mais, e eu acho que com o tempo que eu tenho hoje, no momento, eu não tenho como me dedicar a isso. mas quem sabe um dia, quem sabe um dia, vocês participariam, sei lá, de um financiamento coletivo para um livro de Resident Evil lançado pelo Resident Evil Database? É preciso saber disso. E seria um livro longo, porque, né, eu já falo pouco, né, então imagina escrever também. Devo escrever pouco também, né? Próxima pergunta, do Bonnie Plays. Bonnie, com o atual rumo que a série está tomando, você acha que, tipo, no Resident Evil 8, teremos mofados como inimigos base ou outro inimigo, um zumbi do Mutamisseto, e onde você acha que se passaria o jogo? Bonnie, eu acho que eles devem fazer alguma coisa híbrida entre usando o Mutamisseto, mas eu não acredito que seja mofado. Eu acredito que sejam seres humanos com o Mutamisseto, mas algum tipo diferente, mas talvez mais inteligente, mas não tão inteligente assim, porque o objetivo deles era criar soldados totalmente controláveis com o Mutamisseto, pra eles poderem fazer zumbis teria que ser um acidente, né? E, assim, claro que eu sempre prefiro controlar, jogar contra o efeito colateral das pesquisas, né, das criações, do que com as criações em si. Talvez fosse legal ter zumbi do Mutamisseto, eu acho que seria interessante, mas eu acho que mofado não vai ter mais, não. Próxima pergunta do membro Wendel Rezende. Boa tarde, Moni. Eu sei que é confidencial, mas respondo de maneira que não comprometa. Se você está tendo algum tipo de feedback ou dando conselho pra Capcom em relação a Resident Evil 3, já olhou algo? Além do que já vazou, tá gostando do resultado? Não, Wendel, eu não tenho informações privilegiadas, gostaria muito de ter. Sobre feedback, sim. Toda vez que sai alguma coisa nova, às vezes eles mesmos perguntam, né? E aí, o que você está achando? E tudo mais. Às vezes eles até incluem coisas que eles me pedem pra ver com a comunidade o que a galera está achando e aí eu passo pra eles. Por isso que às vezes eu faço umas enquetes, então tem que ficar de olho nas redes sociais do Database, se às vezes você quiser participar desse feedback. Basicamente é isso, mas assim, eu não tenho acesso a nada do que já vazou, de coisa que, além do que já vazou, não tenho acesso a absolutamente nada. e sobre o 3 Remakes, sim, eu estou gostando do resultado, apesar de estar com aquele medinho na história, né? De eles simplificarem como simplificaram no 2 Remakes. Próxima pergunta é do membro Pedro Katayama. Você acha que em futuros de Resident Evil vão trazer a Trissel e a Will Farmer de volta? Talvez como substitutas da Umbrella? Eu acho que agora que eles trouxeram a Umbrella de volta, a Trissel pode voltar também, de repente até com uma concorrente. Já a Will Farmer, ela foi comprada pela Trissel, então se a Trissel aparece, a Will Farmer aparece, mas só como Trissel agora. E eu vou ler mais uma pergunta aqui, ainda tem um monte de perguntas, gente, mas eu vou deixar para o próximo database e responde, porque nem eu esperava tantas perguntas assim, muito obrigada mesmo. E a pergunta é do Rodrigo Góes Araújo, que é membro do canal. Como fizemos Lauren de Resident Evil 4, tem uma dúvida envolvendo a Maldi Digo, nossa querida Ashley. ela é citada em algum file nos jogos subsequentes ao 4, que eu me lembro não, Rodrigo, mas basicamente a Ashley foi viver a vida dela. Ela era filha do presidente, ela não tem nenhuma ligação com o bioterrorismo, então nem tem por que a Ashley voltar para a trama de Resident Evil. Deixa a Ashley lá, quietinha no cantinho dela, não está fazendo mal para ninguém, deixa agora ela viajar pelo mundo e tal, com as seguranças dela, sei lá, vai ver que ela virou tipo influencer de moda. Tal. Bom, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas perguntas que eu acabei de ler, sobrou ainda um monte de perguntas que eu vou deixar para o mês que vem, porque eu não quero pular nenhuma pergunta, então aos pouquinhos eu vou lendo todas as perguntas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e lembrando, para vocês participarem dos próximos Database Responde, tem que ser ou um padrinho lá no padrinho.com.br barra residentevo database, ou um membro do canal aqui do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de 3, 3 reais, você já pode participar do nosso Database Responde. Não se esqueçam das nossas lives na Mixer, toda terça, quarta e quinta, às 3 da tarde, e aqui no YouTube a gente sempre faz as lives às 6 horas da tarde, na sexta-feira, que é o nosso Sextor Database. Deixei aí na descrição do canal um link de um grupo de Telegram que eu criei, na verdade não é um grupo, é um canal onde você meio que assina ele para receber as notificações. Então, baixe o Telegram e já entra nesse canal para você sempre ser notificado quando tem live, quando tem vídeo, etc. E não se esqueçam também que a gente tem uma caixa postal, então se você quiser mandar alguma coisa aqui para o Resident Evil Database, manda na nossa caixa postal e avisa por qualquer uma das nossas redes sociais, cujos links estão na descrição, assim como o endereço da nossa caixa postal que você mandou para que a gente possa ir lá na agência buscar. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho